Eu sei que já foi um tempo Mas há algo na minha mente Você vê que eu nunca fui a mesma Desde o dia de novembro Nós dissemos que o nosso país Mas tudo foi um lugar E a única coisa que eu aprendi É que eu preciso de você Então aqui eu estou E você pode me ajudar Amém. 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 Amém.